Esse é o DJ Jesus que descontrola o bumbum Esse é o DJ Jesus que descontrola o bumbum Atenção meninas que são fora do comum Vem que vem se preparando pro descontrole do Descontrola o bumbum Descontrola o bumbum Bote o pézinho pra mim no bumbum Descontrola o bumbum Descontrola o bumbum Descontrola o bumbum Esse é o DJ do baile que descontrola bumbum Esse é o DJ do baile que descontrola bumbum Atenção meninas que são fora do comum Vem que vem se preparando pro descontrole do Descontrola o bumbum Descontrola o bumbum Bate o pézinho, tremendo Descontrola o bumbum Bumbum, bum, 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 bum Bate o pézinho, jogando, 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 jogando Bate o pézinho, jogando, 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 jogando Descontrola o bumbum Bate o pézinho, jogando, 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 jogando Bate o pézinho, jogando, 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 jogando Descontrola o bumbum Bate o pézinho, jogando, 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 jogando Bate o pézinho, jogando, 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 jogando Bate o pézinho, jogando, 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 jogando